A empresa desde sempre teve preocupações com as questões ambientais, sustentabilidade, e ela sempre foi fazendo investimentos nesse sentido, com a preocupação económica, a parte da poupança da matéria-prima, e da mesma forma que a preocupação ambiental. Este investimento veio de uma base relacionada com as duas coisas. Primeiro, por um lado, a poupança da soda cáustica. Deixamos de consumir uma enorme quantidade de soda cáustica. E, ao mesmo tempo, a preocupação ambiental e a sustentabilidade, porque deixámos de descarregar para o meio hídrico uma grande quantidade de soda cáustica diluída no efluente. A candidatura a este prémio é, no fundo, tentar mostrar que é possível fazer alguma coisa pela sustentabilidade e mostrar que também a indústria têxtil é capaz de inovar e de fazer investimentos no sentido de ir ao encontro da sustentabilidade, da procuração do meio ambiente e da sua responsabilidade para com o meio ambiente.